Olha só, gente, vamos pra essa notícia aqui agora, que é uma notícia muito boa, tá certo? Olha só, cadê aqui o título? Rede 5G pode transmitir energia elétrica e aposenta as baterias convencionais no futuro. Olha só, gente, uma notícia muito boa aí, do Paraíba já. Deixa eu aumentar aqui o texto, pra vocês e pra mim também enxergar, né? Senão não enxergo absolutamente nada. Deixa eu tirar isso aqui. Olha só, gente, o mundo já conhece os benefícios da tecnologia 5G, com a alta velocidade na transmissão de dados e de baixa latência. Agora, os cientistas do Instituto de Tecnologia da Geórgia, nos Estados Unidos, descobriram que essas redes são capazes de transmitir energia elétrica sem fio. Olha que massa! E que poderia eliminar a necessidade das baterias que hoje alimentam todo tipo de dispositivo, como celulares, notebooks e relógios e inteligentes. Os pesquisadores criaram um sistema flexível de antenas baseadas no esquema de transmissão, conhecido como lente de Hotman, que é capaz de captar ondas milimétricas de 28 GHz. A lente do Hotman, normalmente usada em radares do sistema de vigilância, consegue colher dados em várias direções sem que seja necessário mover a antena de lugar. Para captar energia e levá-la até dispositivos quilométricos, a distância foi precisar aumentar o campo de cobertura das antenas. Abre aspas, com isso as lentes de Hotman resolvemos o problema criando um sistema que consegue atingir alvos em várias direções, como ângulos e muito maiores. Fecha aspas, disse a pesquisadora Aline Eide, seria como se a energia estivesse ao nosso redor e pudéssemos abastecer tudo o que se alimenta da rede 5G, como dispositivos móveis, sensores, equipamentos, telemedicina e uma lista interminável de aparelhos que precisariam mais de tomadas e nem principalmente de baterias. Está aqui um vídeo, né? A descoberta foi da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, o órgão parecido com o Natal que liberou os testes da utilização da rede 5G para captação de transmissão de energia. A autorização ajudou os cientistas a provarem que, embora a rede 5G não tenha sido pensada apenas para transmissão de dados em alta largura de banda larga, essa rede tem frequência que poderá captar energia em excesso que não estava sendo utilizada. A solução é encontrada pelos pesquisadores, fazem com que toda a energia eletromagnética captada pelo sistema de antenas interligadas sejam especializadas. Abre aspas, as pessoas já tentaram coletar energia em alta frequência com 24 ou 35 GHz antes, mas essas antenas só funcionavam se estivessem diretamente alinhadas com a estação da base 5G. O que foi aumentar o seu ângulo de cobertura, explicou aí o professor Eide. Está aí notícia completa com detalhes do Paraíba já.